Música Com o inverno e o frio se aproximando, é hora de se proteger e ficar bem agasalhado. A maior preocupação é com as doenças típicas da estação. Tempo seco e mudanças bruscas de temperatura são um sinal verde para as doenças respiratórias, como a gripe, sinusite, renite e outras tantasites. Mas afinal, você sabe como se proteger? Tomar muita vitamina C, muito líquido, não ficar em ambiente muito fechado. Vavar sempre a mão, passar de preferência um álcool para evitar as bactérias, dar hora de espirrar, tampar. É, tomando vitamina, né? Enquanto a gripe, o ar não tomando banho frio, não tomando água gelada, não se expondo ao ar frio assim, tá? E a vacina, tomou? Sim, foi o segundo dia de vacinação. Para ficarmos livres das viroses, devemos tomar cuidado com o ar condicionado. Evite lugares fechados. O ideal é ambiente aberto e ventilado. Beba bastante água e mantenha uma alimentação balanceada. Medidas que facilitam ficar longe de doenças. Já a vacina, no caso da gripe, evita infecções graves, como pneumonia. Os vírus da gripe, por exemplo, estão espalhados pelo ar. Se estamos com a imunidade baixa, ficamos mais vulneráveis às doenças. Crianças, idosos e asmáticos têm mais risco a infecções virais. Segundo o médico, alguns sinais são comuns quando estamos com as infecções. No nariz, quatro sintomas habituais. Então, é um escorrimento, que a gente chama de coriza, o entupimento, que é a obstrução nasal, uma coceira e, normalmente, junto com esse entupimento, eu posso ter dores na face. Então, esses são sinais muito comuns. Eu posso ter isso numa rinite, eu posso ter uma sinusite, que é uma infecção por bactéria, uma infecção por vírus, numa gripe, por exemplo. Então, normalmente, a gente dá valor a partir do momento que está um incômodo maior.